Você não precisa mais usar aquela aparência clássica das moedas do Fortnite, aquelas moedas coletáveis, porque hoje eu vou ensinar pra você como mudar totalmente a aparência dela. Espero muito que você goste e bora pro vídeo. Antes de começar, eu queria convidar quem curte criar mapas a entrar no servidor do Discord, que está na descrição. Nesse servidor sempre tem Build, Battle, Batalha de Mapas e muito mais, até valendo prêmios. Então você pode ganhar aqueles V-Bucks pra comprar o passe, alguma skin, por exemplo. E também você pode fazer novos amigos, conhecer outros criadores e até mesmo mostrar os seus mapas pra outros membros do servidor. O link tá na descrição e eu te espero lá. Bom, então pra quem não me conhece, eu sou o Cítica, sejam bem-vindos. E o primeiro passo que você precisa fazer aqui é abrir o seu programa da UFN, vir aqui em Gaveta de Conteúdo e achar aqui essa pasta de Fortnite. Assim que você achar, você vem aqui em Dispositivos ou Devices, clica aqui nela. E aqui um pouco mais pra baixo você vai encontrar esse dispositivo aqui, ó. Aí é só você pegar aqui e arrastar pra sua ilha. Você pode apertar F no teclado pra poder focar no dispositivo. E aqui como ficou ultrapassando aqui a grade da ilha, eu vou pegar aqui nesse eixo Z e puxar um pouco mais pra cima. E aqui são as configurações que a gente consegue mudar no Criativo padrão também. Então todas elas estão aqui, caso você queira mudar aí também. Mas no que a gente vai se atentar aqui é nesse painel de detalhes. Você vai abrir ele um pouco mais aqui. É só pegar o mouse aqui, clicar e arrastar. E você consegue encontrar aqui os detalhes sobre esse dispositivo. Qualquer coisa que você clicar, você consegue abrir aqui e ver os detalhes desse dispositivo que está selecionado, tá bom? Então beleza. A gente vai voltar aqui pra essa moeda. E provavelmente o seu aí vai estar selecionada essa primeira opção. Mas você vai clicar aqui nessa segunda, ó. Componente de malha estática. Assim que você selecionar esse segundo aqui, vai aparecer essa opção aqui de malha estática. Que no caso é pra você jogar aqui alguma malha estática. Lembrando que tem que ser um objeto 3D, tá? Não pode ser tipo uma imagem, alguma coisa assim. Tem que ser objeto 3D. Então a gente vai abrir aqui agora a nossa gaveta de conteúdo. Eu vou vir aqui na minha pasta desse projeto. E vou encontrar aqui algum objeto que eu fiz, tá bom? No caso aí você pode escolher qualquer objeto que você quiser. Eu vou vir aqui em cone. Eu vou escolher esse primeiro cone aqui, ó. Aí eu vou pegar, vou segurar ele e arrastar aqui pra essa malha estática. Automaticamente já ficou aqui. Só ficou um pouco grande. Então eu vou mudar aqui pra essa opção. E vou diminuir ele aqui de tamanho. Pronto. O tamanho pra mim já tá bom. Agora se você reparar aqui. Se você vir aqui um pouco mais pra baixo. Você consegue reparar que a moeda aqui ainda ela tá aqui. Então pra você conseguir desligar aqui essa moeda original. E deixar somente aqui o cone que a gente deixou. Você vem aqui em Visible Mesh. Vai aparecer aqui as configurações dessa opção aqui que a gente selecionou. Aí você desce aqui um pouco mais pra baixo. E aqui em renderização. Você vai desativar aqui a visibilidade. Então é só você desabilitar aqui. E automaticamente some a moeda original. Esse efeito ele tá parecendo que ele tá um pouco no final aqui do cone. Se você quiser mudar aqui a posição dele. É só vir aqui nessa opção. Clicar aqui. Depois clica aqui nessas setinhas aqui. E é só subir um pouquinho mais aqui pra cima. Aí no caso o efeito aqui ele vai tá certinho. Aqui bem no meio do cone. E nossa moeda aqui ela tá quase pronta. Eu só vou iniciar o jogo pra mostrar pra vocês um pequeno problema. Que provavelmente você também vai ter esse problema. Então fica até o final que eu vou mostrar pra você como consertar. Pronto o jogo iniciado. Cadê nossa moeda aqui? Nossa moeda tá aqui. E eu vou coletar aqui a moeda. Tá vendo o problema? Ele meio que trava na moeda. Isso acontece porque a nossa malha aqui ela tá com colisão. Então você precisa remover a colisão pra poder ficar tudo certo. Agora eu vou ensinar pra você como tirar essa colisão. Pra nossa moeda ficar completamente pronta. Voltando aqui pra UFN. A gente vai clicar aqui em gaveta de conteúdo. E você precisa selecionar a malha estática que você colocou aqui na moeda. Tá bom? Aí você clica duas vezes nela. E vai abrir aqui esse painel aqui. Aí você vem aqui em colisão. E clica aqui em remover colisão. E pronto. Aí você salva. Aqui no caso. Assim que você salvar. Agora você pode iniciar a sessão aqui. E automaticamente sua moeda já vai tá pronta. E pronto. Eu já tô aqui dentro do Fortnite. Eu vou passar aqui pela moeda agora. E se você reparar não tem mais colisão. Então posso pegar aqui normalmente. Que eu não vou travar aqui no meio do nada. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço. E até o próximo vídeo.